Já deu 24 horas. Mas agora eu jogoi um fifinha, né? Deu de cassino por hoje. Ah, peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu falei pro Xampolo fazer um... Eu falei pro Xampolo fazer um stories. Da gente ganhando o Gulag. Deixa eu ver se ele fez. Deixa eu ver se ficou bom. E acabamos ganhando muito dinheiro. Ai, o cara bora de Gulag. P***, que pariu. 245 reais. Nossa, Stalin! Um wide split! P***, aqui pariu. Ganhamos muito dinheiro, p***. Ah, Stalin! Mais um! Aqui é dinheiro pra caralho! Nice, p***. Vai, aumenta esse multiplicador. Aumenta esse multiplicador. 3x. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, tá que pariu. P***. Não, tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom, né, mano. Vou postar no meu Instagram depois disso aí. Mano, parem de ficar postando esse bagulho aí dos 7 mil reais aí, mano. Pelo amor de Deus. Não aguento mais lembrar desse negócio. Agora tá na hora do... A gente terminou a live do Cassino aqui jogando... Jogando no véio do raio. Agora tá na hora do véio do raio Futebol Clube entrar em ação. Como a primeira divisão. Teve atualização no FIFA? Sim, acabei de atualizar aqui. O que que é essa atualização? Já sabe o que que é ou não? O que que é essa atualização? O que é isso? O que é isso? Agora tá na hora do vídeo. O que é isso? ir na padaria pra nós? Nossa, eu dormi e dormi, então. Festa depois. Tá bom. Beretta. Eu não sei o que tem que fazer. Eu não sei o que tem que fazer. É a rapaziada. Acho que o Dembélé não está nos packs, não, porque não está vendendo. Essa carta dele está absurda, né, mano? Só a finalização, que horrorosa, como sempre. Malvadeza. Não, o cara é 5x5. Comprei o Van Dyke aqui, vai subir muito até o WL. Peguei, paguei 316. 316 mil? Você pagou só? Pô, então faz pouco, hein? Acho que sobe. Pô, acho que eu consegui vender aquele horroroso. Olha lá, eu vendi mesmo. Olha lá, o FIFA Trade tinha razão. Vendi, vendi o deal-lhe por 135. Ganhei dinheiro ainda, em cima de algum otário. Mais um trouxa para cair na lábia e comprar esse merda. Conseguiu um preço bom de estar 340? Não, conseguiu mesmo. Aqui no PC ele deve estar mais caro ainda, quer ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não precisa de nada, não. O que está acontecendo? A mãe, velho. Eu não quero te dar trabalho. É que se oferece um negócio, eu peço. Você faz cara feia, então não precisa não. Opa, pera aí. Acho que eu cumpri algum objetivo aqui. Deixa eu ver se tem algum pack para pegar. Pelo menos no jogo, né? Ah! O pacote negociava, ele não fala qual que é o pacote? Não. Ah, um pouquinho. De vez em quando a gente ganhava um pouquinho, hein? Não. Não sei. Estou na dúvida. Pede, então. Ah, coisa de sempre. Só repete o último pedido, hein, moço. Amor, parte o seu saco, então. Vai dormir. Tudo que eu peço, tu reclama, cara. Tudo que eu falo, você reclama. Vai dormir. Eu não quero nada. Não quero nada. Mentiroso. Ela fica oferecendo, mano. Ela oferece o negócio e eu falo, tá, então eu quero tal coisa. Não. Ah, não sei o quê. Não. Aí reclama. Aí, então tá. Então tá, não quero. Aí eu não quero. Aí ela oferece outra coisa. Ah, quer que eu peça, então não sei o quê. Aí eu falo, não pode ser, então. Faz o negócio. Ah, não. Ah, 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 ah. Não, do jeito que você tá falando. Pô, tudo que você... Você já me ofereceu cinco coisas diferentes. Eu já te respondi, às vezes, sim ou sim. Aí você fala, ah, mas não sei o quê. Eu falo, então deixa, não quero. Aí você vai e oferece outro. Eu falo, não quero. Aí você vai e oferece outro. Eu falo que não quero. Aí quando eu falo sim, aí você reclama. Pô, você... Aí eu tô falando pra você escolher. Aí você não escolhe. Você tem ninguém. Escolhe. Eu falo, repete o último pedido. Ah, não tenho o último pedido. Então, não sei o quê. Você faz o pedido que a gente sempre faz, então. É difícil. Dois gordinhos com fome brigando. Pois é. Eu já gastei com os neurônios. Não lembro mais o que a gente pede. Vê, olha a foto, vê se é gostoso e pede. Vou pegar a pinheira. Você engolou, disse. Você. Tô com um monte de pacote aqui que eu não tinha pego ainda. Tá, acho que agora eu peguei todos. Até agora eu não... Até agora eu não... Já peguei tudo, mas... Deixa eu ver esses pacotes bronze fedorento aqui primeiro. Tá, acho que agora eu não tinha pego ainda. Impressão minha ou tinha uma Mia Khalifa que tava ali no meio? Será que ela fez alguma experiência científica? Inovadora no futebol? É bronze. Ah, tinha um bagulho aqui. Aí... Eu ganhei um pacote bronze dentro do pacote bronze. Burgos, faz duas coisas. Olha a evo do Diego, da Lô e da Âncora pro Alaba. Já vejo. Pô, isso aqui era negociável. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Vou abrir os pacotes prata agora 500 moedas Olha, esse pacote prata teve até telão Mano, olha, que hora que eu ganhei esse pacote? Pacote jumbo de atletas de nível raro Inclui 24 itens de atleta ouro, nível raro 1 item 84 Que hora que eu ganhei esse pacote? Tava lá nos objetivos Caralho, é o melhor pacote do FIFA, viado Vou abrir esses aqui que são os piores Deixar isso por último Mano, vamos abrir um pacotinho bom aqui Melhor pacote que eu já abri até o momento Vai ser o nosso primeiro pacote De 100k Ué Eu vendi por zero? Eu guardo Ué Entendi Ai, foda-se O que você abriu hoje de 14... De 12? O que eu abri hoje era de 12 Eu nem vi se brilhou aqui, brilhou? Premier League alemão? Não, não brilhou É o Leno Enquanto você tava assistindo Ele tava Leno Live infinita Live 24 horas hoje Vou ver o pacote Ouro Premium agora Caralho Cavani 77 Já foi bom, hein Agora esse daqui, vai Brilha Não, brilhou Zagueiro Italiano Série A Joga no Roma Tá acontecendo com a Liga Italiana Que só tem zagueiro merda, hein Liga Italiana sempre foi a liga Que a gente buscava os zagueiros Picas Agora só tá vindo esses fedorentos Eu contei que hoje à tarde Fiquei esperando uma bolsa O dia todo Quando chegou o correio Ficou um minuto no portão Eu saí correndo Com o Toninho Só vi o carro indo embora Sério Nossa, que tristeza Brilha Não brilhou Atacante Uruguaio Nunes Ah, veio o Sanches também É agora, hein Rapaziada Seis e vinte da manhã É o horário Oficial De tirar Icon Uma carta muito boa São vinte e quatro jogadores Todos Ouro E todos raros O melhor pack Que eu já abri Nesse jogo Até o momento Abri Brilhou Brilhou Atacante Inglês da Bundesliga Ircane Tiramos o Ircane Nice Será que é duplo andador? Não Só veio ele Tá bom, tá bom, tá bom Ah, é por isso que a gente chama ele de andador Porque ele sai andando Mas é um noventa, né Tá bom, tá bom, tá bom Não vou reclamar, não Mas dá pra usar nos DME E não veio mais outro andador, hein Veio Poupizão Roberts Greboval Veio o Fred Copa do Mundo Veio o Gomes É, foi um bom pack Foi um bom pack Não dá pra reclamar, não Aí o Tapsoba O que a gente faz pra trocar todos os itens repetidos? Assim E aí E aí Leve oati E aí Tá bom, tá bom Tiramos o andador Ah, ele resetou Nossa prévia do dia Vamos dar uma olhada Não é andador Uma zagueira francesa E a Almeida É Pack ruim Pack ruim, pack ruim Ah, me sobrou 400 flipapoint ainda A abertura de ontem Dá pra abrir três desse, né Vamos aproveitar que tá no horário Hum, não brilhou Ó, McDonald's Ó, amor, podia ter pedido McDonald's, hein Hum Lateral direito Espanhol Da Premier League E o Tottenham Quem que é esse? Pedro Porro Porra de nome, cara Pedro Porro Pelo jeito não é meta não E o último pack Veio Gozins Só um nome sugestivo, né Pedro Porro Aí o Gozins Deixa eu ver Vendi o técnico Puta merda É Deixa eu ver os moments Deixa eu ver a lojinha aqui Se tem algum pack bom ainda Ah, acho que eu ganhei um token de draft também Dá pra jogar um draft Pacote cinco atletas Ouro Nível raro Sete e cinco Hum Cinco atletas Sete e cinco mais Por vinte e cinco estrelinhas Hum Daí tem que fazer mais moments Preguiça Se eu fizer Se eu fizer esse aqui Vou ganhar Doze Mais dois de bônus Ah, eu teria que fazer dois Dois bagulho desse aqui Já veis o do nível profissional Qual que é o de nível profissional Todos esses aqui Eu fiz no profissional No São dois níveis, né Aí eu fiz o mais difícil O que é que vocês estão falando aí Os caras cliparam e mandaram pro Rob Ele não tinha se ligado Cliparam o quê? Até as vídeo E aí Só Tchau 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 . 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 Te ensinando a bater falta Ele fala que tu tem que colocar a bola direitinho Uma coisa assim Meu Deus, pare de ser esquisito, mano E a erro do Dalô Burgues Tá bom Aonde que veio isso? Clube Revoluções Não sei mexer nisso aqui, não Ó, abaixa Quanto que ela tem de altura, será? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Essa é a evolução da edição Ultimate Só que tem que ter ele Ah Onde fica isso? Itens estéticos exclusivos Ah, tem do Gabriel Jesus Matheus Cunha Vou procurar aqui Agora mais fácil ter escrito Dalot Não tenho ele É Diogo Deixa eu colocar de conceito Não é nessa também? Não é nessa também? Não é nessa também? Não é nessa também? Caralho, Paulinho Vou esperar você falar Entrei na evolução Onde é que eu vou? Aperta X Apertei Não, vai em Evo Da edição Ultimate Tá, pera Aqui, né? Apertei Agora tem que ter o Dalot É, só que eu não tenho ele Vou colocar de conceito aqui Deixa eu ver Ele joga nas duas Ele joga nas duas Ele é 4-4 Ixi, não rola É, recuperação de associação É, recuperação de associação ao clube Caralho, Paulinho Tu tá faz meia hora Falando dessa merda Desse negócio Atrapalhando a porra do meu trabalho Eu já podia ter ganhado Sete partidas Evoluiu o Soares Que pô de Soares, pô Tá maluco? Tá maluco Então, evoluiu um centroavante aí Pai, tá precisando Ah, tu viu o meu time? Tá maluco, porra Eu tenho o Grisman E a porra da Diana Tô precisando aonde, caralho? Evoluiu o Grisman Tem como evoluir? Eu não sei como é que funciona Esse bagulho de evolução aí Desse FIFA novo aqui, mano Os FIFA antigamente que eu jogava Não tinha isso, não Tchau 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 E aí Mas depois que eu evoluir ele, eu posso vender ele? Não Acho que você está dando o carro errada Ele vira inegociável? Aí é foda Sim, eu ganhei um token de evolução Vai nas evos Vai nas evos na recuperação de associação ao clube Tu ganha aquele token de evo A nice flasher Minhas evoluções Evoluções O polvo Corrida Suprema Caralho Coulibaly, ó Dá pra colocar o Coulibaly com 81 de ritmo Lofto stick Obrigado 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 Entra no lugar do meu militão ali. Não entra não a baseada. Aí eu posso vender meu militão. E pegar as cois do militão. Para investir no resto do time. Vai dar entrosamento como? Não é com o Neymar? O Neymar é que eu cancelo. Tu não tem isso. Não tem, Paulinho. Paulinho, para de encher a porra do saco. Já chegou de você atrapalhar a porra da live. Não tem essa merda. Esquece, porra. Vou evoluir meu colibale. Como é que faz para evoluir? Bom, agora ele sumiu. Não tem. Ué, por que que esse cara aqui... Por que que esse cara aqui... Não sobe nada? Ué, a carta dele fica roxa? Não subiu nada? Ah, ele ganha playstyle? Ah, entendi. 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 Deixa eu ver os outros Os outros caras aqui, mano Os outros caras aqui, mano Mano, acho que eu vou Acho que eu vou comprar um Kulibali Pra que eu tinha Kulibali Vendi ele, mas ele não vale nada Porque aqui, ó, se eu colocar ele Se eu colocar ele aqui no lugar do militão Deixa eu ver quem que perde química Ah, só o Alaba perde química Mas o Alaba é horroroso mesmo Eu tiro esse Fedorento aí E boto meu tio Amene no lugar E boto o Kulibali aqui, ó O Kulibali é bom Não precisa nem pôr o tio Amene, na verdade, né Ele fecha com o Ney Koma Ele joga no mesmo time Ele joga no mesmo time Aqui, ó Aí é o cancelo Cancelo, Kulibali e Ney Aí eu tenho que trocar a liga do manager Pra colocar a liga saudita Que daí eu acho que dá química nos três Acho que fica com a química máxima daí Deixa eu colocar a liga saudita aqui no No manager Qual que é o nome da liga saudita mesmo? Essa aqui, né Saudilig Aí ó, ficou Só que meu curto A perdeu química Mas aí não tem problema Eu vou tirar o Coman E aqui trago Um Rodrigo, um Dembélé Aqui no Kevin, meu Dembélé Calma, tava pensando aqui, pô Vocês ficam mandando link Calma Tô pensando nas evoluções Meu Deus Vamos ver se tem coisa melhor aqui Evolutions Romero Horroroso Pentacur Horroroso Lobótica Horroroso Bailey Não, melhor o chute dele Horroroso Hum 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 Meu Deus Nossa aleatoriedade Essa gordinha Meu Deus do céu Clique em cima da carta E vai te levar Pra outra página Me escuta PQP Não Clique em cima da carta Cliquei Me levou pra outra página E agora, Paulinho Players Tá, beleza E agora, Paulinho Evolved 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 E agora, Paulinho Agora, Paulinho Agora, seja feliz Beleza Obrigado. 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 Tô analisando pra ver se ele é bom. Tô analisando aqui pra ver se ele é bom. Se vai ser bom. Vou dar um compare aqui nele. A aceleração ele vai perder em 5 pro militão. Corrida ele vai perder em 3. Esse resto aqui não faz diferença. Finalização. Vou. Só uma porcaria ou outra. Nada disso aqui foi diferença. Aqui. Reação. Ele tem mais reação. Controle de bola e drible dos dois é igual. Frieza. O Kulibari tem mais frieza. Defesa é igual. Interceptação praticamente igual. Cabeceio. Militar um pouco melhor. Melhor. Defesa Warriors é a mesma coisa. Dividida é a mesma coisa. No carrinho. Carrinho não importa muito. Mas quase a mesma coisa. Físico. O dele é melhor. O pulo do militão é melhor. A estamina do militão é melhor. A força do Kulibari é melhor. E a agressão do Kulibari é melhor. Mano. Falar a verdade pra você. Vou falar a verdade pra você. A diferença entre os dois. A diferença entre os dois. É muito pouca. Viu mano. Só que esse aqui. Esse aqui. Eu pago 1.400 moedas nele rapaziada. E bota ele pra evoluir. O militão. Eu paguei. Eu paguei. O só é da cara. E posso vender ele. Pra comprar coisa melhor no ataque. O Kulibari é melhor. 128 aqui, o mais barato 118 117 Fala Kenny E a parte boa Que com o Kulibali aqui Com o Kulibali aqui Dando o link pro Ney Eu posso até trocar o cancelo, eu acho Quer ver? Não, não posso Poderia só 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 traçar o Rodrigo Ao invés de Dembélé Que era o que o meu dinheiro ia dar, né? Aí se eu trouxer o Rodrigo, dá Ah, o Kulibali também não fica com química Vai ter que deixar o cancelo mesmo Então, vamos lá E aí E aí Tenta pegar o Dembélé, seu conteúdo da hora Ah, então, eu só consigo pegar o Dembélé se eu vender o Militão mesmo Ah, então, eu só consigo pegar o Dembélé, seu conteúdo da hora Como é que se escreve Valverde? Caralho, Valverde tá 500 mil, viado Aí não vale a pena Achei que ia tá uns 300 só Aí botava ele ali no meio Hendrick, que pô de Hendrick, pô, tu tá maluco? Tá chapado, pô Tá chapado, pô Tchau 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 Renato Sanchez, será que tá bom nesse FIFA? Pô, deve tá, né? Renato Sanchez é bugadaço Ainda tem o Renato Sanchez bugado, rapaziada? Tá saindo nada desse negócio? Tá lacrado? Por causa do FIFA que tu me deixou banido da sua live por quase um ano inteiro Ah, tá lacrado Tá no Benfica, mas é um lixo Acabou a era do Renato Sanchez, então? Tá quase aposentado na vida real, sério? Pô, mas ele era uma promessa, mano Cinco anos atrás? Lesionou muito? Tá no Benfica, não é? Por causa das drogas? Ele começou a jogar LOL? Minha mulher só não foi banida por causa que ela me deu um filho, isso é verdade Vou ter que deixar esse alaba fedorento mesmo, rapaziada Um... A Laba não precisa do Rodrigo. Mano, quer saber? Não vou mudar nada não. Vai tomar no cu. Mano, quer saber? Não vou mudar nada não. Mas esse comum é muito ruim, mano. É, agora eu tenho coisa para comprar, né? Fala um francês fedorento aí. É hoje que o Dembélé vai voltar a sair nos PECs? E a Mau. E a Mau. E a Mau. Tô achando que eu vou de Rodrigo mesmo, mano. Não sei. Tô achando que eu vou de Dembélé mesmo. Vai tomar no cu, mano. Eu tava de boa. Eu só ia entrar e jogar. Mas vocês ficam falando merda atrás de merda, dando ideia. Aí agora eu tô aqui. Tô aqui. Uma hora já nessa merda, mexendo nessa porra desse time fedorento. Eu tô aqui. Vocês são foda. Vocês são foda. Pronto, volto aqui do jeito que estava. Não vou mexer em nada. Vocês param de encher o saco. Inverte aqui. Porque esse fio de uma égua é canhoto. E vambora. A gente precisa jogar a Division Rivals. Para subir nossa divisão. E vai ter premiação amanhã, depois de amanhã, sei lá. Amanhã? É amanhã já? É amanhã já? Por que caralho? Eu estou com esse uniforme, mano. De novo mudou meu uniforme. Agora, vamos lá. E para mim, vamos lá. O time do cara é horroroso. Só torcei para ele não ser nenhum pro player. Minha câmera mudou também pra zoominha. Que porra foi essa? Minha câmera mudou. Minha câmera mudou. Minha câmera mudou. Minha câmera mudou, Meu Deus, vai dar vertigem essa câmera. Impedido já. Não, Diana. Ah, é certo esse passe, cara. Como que eu não aproveito uma entregada master dessa? Não. 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 ai ta bem pedido to insistindo no mesmo lado meu deus ai 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 essa saída de bola meu deus consegui aaa entreguei aaa entreguei de novo aaa ai caralho devia ter dado uma cavadinha achei que o chutaço do grisma já era suficiente não aqui em baixo não ai do lado meu deus não abri demais mas que passe é esse neymar meu deus cara agora tomei ai só agora mano aos 40 minutos de jogo é que eu vou conseguir trocar minha câmera e aí Aplausos Aplausos Não, cara, certo? Mano, eu dei um Triângulo fortíssimo pra você Tocar esse passe forte, cara Era só fazer, mano Toma de trivela Puta que pariu Nem fodendo que isso aqui não entrou Obrigado. Meu Deus, Alaba. Cara, que cara ruim, na moral, velho. Meu Deus, ele perde todas as divididas, mano. Impressionante. Três horas para executar o comando de passe. Vai se fuder, mano. Que arrependimento que tem feito esse cara, velho. Que carta bait da porra. Acerta um passe, filha da puta. Não, meu Deus. Que domínio foi esse? Ah, estava impedido mesmo. Ele conseguiu errar o passo para o Neymar. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Passou. Ah, nem fudendo. Ele fez a linha de impedimento e deu tempo, mano. Não, meu Deus. Meu Deus, Alaba. Não é possível, cara. Ah, mano. Vou ter que tirar, velho. Não tem como. Eu não aguento mais, cara, no meu time, velho. Ele trava todo o meu jogo, mano. Eu toquei no prismo aqui embaixo, ó. Nossa. Entregada. Que que é isso? Meu Deus do céu. Ah, eu vou ter um troço com esse time. Olha ali o impedimento do cara onde está. Caralho, que moleque insuportável, velho. Ele defende muito bem, mano. Caralho, muito difícil. O moleque defende bem demais, mano. Puta que pariu, viado. Eu não quis passar porque eu achei que ela ia errar o passo de novo. Nossa, que bola. Ele mexeu. Ai, meu Deus. Eu consegui empatar ainda. Aqui para o inferno. Caralho, que moleque chato, velho. Ele se horroroso do meu time, pelo amor de Deus. Ai, sai daqui, seu lixo. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Vou curtir lá. Salve a nós. E aí, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus do céu. O menino do céu está morto nesse jogo, tá? Aqui, se eu sair com empate, eu estou no lucro, mano. Esse moleque joga muito melhor que eu. Caralho, fiato. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acabou. Quase ganhamos ainda, quase ganhamos ainda. Tivemos a última chance. Mas foi bom, foi bom. Esse moleque aqui joga demais, mano. Não há nenhum RV. Será que ele é? Será que é profissional esse moleque? Ele marcava muito, mano. Hum. Tire esse encoio daqui, pelo amor de Deus. Mudou o nome do time de novo, não? O Fifa atualizou e bugou. Hum. Tire esse encoio. Os prós investem no time, então não era um pró. No máximo era bom. Às vezes ele pode estar numa conta, às vezes ele está numa conta sem Fifa Point. Sei lá. Tem qual divisão já? Sabe o que eu não sei? Divisão que eu estou mesmo, rapaziada. Estou na sexta ou estou na quinta? Acho que eu estou na sexta, né? Estou na sexta. Estou na sexta. Vamos lá. Meu Deus. Tentei dar um time de com o Rodrigo para ver se ele era bom. Já vi que não é. Tava impedido. Eu toquei para o Griezmann. O outro estava impedido. Estava voltando do impedimento. É foda. Tentei dar um time de com o Rodrigo para ver se ele era bom. Tentei dar um time de com o Rodrigo para ver se ele era bom. Ai, voltou. Ficou para mim. Meu Deus. Que jogo horroroso. Olha o Tio Amene. Meu Deus do céu. Nem estava controlando ele. Olha a bola. Aquele interceptor. Que diferença. Está maluco. Ai, caralho. Voltou muito rápido. Olha o Tio Amene de novo. Ah, Rodrigão. Será que o Tio Amene chuta? Melhor que o Rodrigo. Você não vai se derrubar. Não, o que é isso? Foi o Linocon Caralho, fiato A jogada foi bonita Só faltou sair o gol Hum, tentei o chute de trivela com o Griezmann Pedido, pedido Hum, Griezmann, acerta esse passe, filho Eu sei que é difícil Falar direitinho Faz um esforço pra nós Ah, Diana, aguarda O cara pediu pause Tá em choque Não vou quebrar o controle não, rapaziada Vocês tão maluco? Valeu, Brunão, pelo sub Não vou quebrar o controle não, rapaziada Meu Deus Ah, que passe é esse, Cintia? Meu Deus, que jogada Ai, tá impedido Puta que páreo Ai, nem fudendo Eu fiquei na dúvida se ficou impedido mesmo Ai, ficou né Ai, é foda A jogada foi linda Acho que vou parar Acho que fica tocando Sem ver Sem prestar atenção direito Que eu tô fazendo Caralho O goleiro é uma parede Por tuar é muito pica, mano Ai, não passou pra ela Tá impedido Pênalti Mas tava impedido Ai, tentei o chute O passe não ia sair Puxei a zaga sem querer, viado Ainda vou tomar esse gol de cabeça Aí desses caras altos dele Ah, Rodrigo Pai, fia Mais um gol Meu Deus Ai, meu Deus do céu Que dificuldade Que dificuldade Essa gaioura furou muito ali agora Meu Deus Que chute Ai, Crisma Ai Conseguimos Saiu o gol, rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, que passe da Gueyoro, mano Vamos mais uma Na entregadinha dele Que delícia Entregadinha gostosa Hum, previsível esse drible ou não Opa Aqui, tio Opa 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 Nem ele acreditou Que ele ficou com essa borra Opa 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 Vou botar um técnico brasileiro Opa Caralho, os mais baratos Esse fedorento aqui Tem técnico brasileiro gold? Alguém avisa o Burgão que esse Maicon custa 500k? Caralho, 500k esse Maicon? Deixa quieto então Volta, cancela Tamo junto, cancelinho Nunca quis te tirar do time, meu parceiro Você é sempre bem-vindo aqui, pô É nóis, caralho Enquanto é o Zambrota, o Zambrota é caro Valeu pelos 11 aí, mano Não tem lateral direito Brasileiro na Zarabia? Tem, mas não vai ser tão bom, né? O Cancelo, acho que é o Acho que vai ser o melhorzinho Bom dia, Burgão, como controlo o sono? É, fazendo igual eu, acordando 9 horas da noite Igual eu acordei ontem Aí eu tô tentando Arrumar meu horário Vai vender o Maicon ou não? Não, mas eu não comprei Isso aqui é só jogador de teste Só de elenco Podia tentar o Walker e o Alisson Não sei se linka o Ney daí Acho que não linka, mano É, só o Alisson não linka, não É, só o Cancelo pra linkar o Ney mesmo, mano Tem muito o que fazer, não A não ser Eu faço a evolução do Kulibali E bote no lugar do Militão Só que mesmo assim Não ia conseguir linkar o Walker, né? Quem que é o melhor lateral direito do jogo, rapaziada? Vamos pesquisar no Futibim Aqui É, o Cafu, né? Lógico O Maicon que eu tava vendo custa 480k Os Ambrota 460k Deixa eu organizar por preço Lilian Turran 1.200.000 Ah, depois o Cafu, 1.000.000 Os Ambrota 460k Os Anete 300k O Condé Olha, e o Condé é francês Linka com todo o time, né? Ah, mas o Condé, ele é caro não por ser lateral, né? O Condé é caro por ser zagueiro, né? Esse icon novo desse Fifa, tá? Esse preço, porque pega zagueiro É, o Condé também O Condé, a galera usa ele na zaga, né? É, o melhor O melhor lateral é o O melhor lateral é o Walker mesmo E na Bundesliga tem o Tem o Free Point ali também, né? Lorente, Rakim, Média, lateral direito Lateral direito tá complicado O melhorzinho vai ser o Walker mesmo O Rakim eu já testei, eu não gostei dele não O Carvajal também não gostei muito não Pô, difícil achar alguma coisa pro meu time melhor que o Cancelo aqui, viu rapaziada Será que o Lorente vira? Valeu aí, vem com a player pelos 107, Fedoneto Será que o Lorente rende? Mudar não é assim mesmo Bora, bora, bora assim mesmo O Ney tá complicado, esse link tá complicado O Rafael Leão O Rafael Leão é de qual time? É do Milan Nossa, mais difícil ainda de linkar, né Ele usa o Lorente de MC Ele joga de PD, MC LD, cê é louco, bem versátil É um monstro mesmo Leão e Cavara, né Foda do Cavara que ele é da Georgia É, o Leão tá uns 500k, velho Só que ele é muito bom, velho Ó, tá com o Hendrick evoluído Vão, tá com o Hendrick creator Olha lá Vão, custe não Tratado Vão, custe não Lapera Vão, custe não Vão, custe não Eu, custe não Eu cumpete nada E aí Poder Eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus, mas que gordo estúpido Caralho, o cara ia dar um super chute Dali, viado Vou tentar não fazer merda Vou tentar jogar direito Uniforme bonito O dele Ah, tá bacaninha Mano do céu, velho Verde O Gil ainda tá 50k 50k, não 400k Meu Deus, ainda passei errado Quase que eu perco a bola ali de novo E tomba Vamos Rumo à quinta divisão, rapaziada Caralho, veado Que chutaço O cara sabe dar super chute, rapaziada Olha isso Olha o super chute que ele deu no ângulo Esse super chute é manual Você tem que mirar certinho Que chutaço, viado E que golaço que você tomou Vamos Tomei Curto o ar, graças a Deus Não, lá em cima Ainda bem que é o tio Amênio Não, Alaba Meu Deus Meu Deus Meu Deus Griezmann Que isso, viado Nossa, que carrinho maravilhoso Entregou Bora, Rodrigo Corre, filho Acho que dava pra ter tocado pra Diana Falta Falta tática Falta tática Não foi nada, juiz Que isso, porra Acalmou Calmou, calmou Sem pressa A Dianinha passou Ai, Griezmann Caralho, fiado Mandei ele passar no estante Não deu tempo, viado Porra O juiz Isso aí não saiu, não? Foi falta Que mentira, fiado Caralho O que que é isso, viado Esse Ender Que tá uma carreta, mano O que que é isso, viado Ai, que ódio Nesse time meu De impedimento, cara Boca na braba Impedido de novo Eu sou o rei do impedimento Não tem como O rei do impedimento, pai Hum, cara adivinhou Caralho, se é gol Isso aí, meu amigo Aqui acabou É Aí é foda O cara saiu com o goleiro, né Adiantei demais Um 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 Apertou o botão errado, viado Ai, Gris, mano Pelo amor de Deus Cara, como é que o cara que tá atrás do meu boneco Consegue dominar a bola? Isso aí, jogando Não, Dianinha, nem fudendo Ai, nem acerto Nem, meu Deus Caralho, fiato Ai, pedido Não Ai, sai com o goleiro Sai com o goleiro agora, seu merda Tome esse lençol Tá com frio, hein, meu parceiro Falta, juiz Falta, juiz Tive que fazer a falta Caralho, o cara é o tarado do super chute com o Hendrick, rapaziada Era pra dar de calcanhar, fia Ai, tentei dar o ball roll Sai com o goleiro aí, seu fedorento Vai, Dianinha, esse super chute aqui Vai tomar no cu, porra Lá vai ele O cara só pega O cara só pega a bola pra dar o super chute com o Hendrick, velho Tá igual a divisão? Tamo na sexta Tentando subir pra quinta aqui agora Olha lá Deixa eu dar esse super chute aqui, vamos ver Defendeu Vai, Rodrigo Ele tem que fazer gol com o Hendrick pra upar a carta Eita, certeza Eita, porra É que é bom esse chute, caralho Olha lá Toma Só funciona com o Hendrick aí, ó Já provei que não Agora eu tô Tão viciado em super chute O cara já até largou o controle, coitado A Dianinha Quase Deixa a Dianinha fazer um gol de super chute Agora eu entendo o cara Viciante O goleiro reclamando com o juiz que acabou o jogo Porra, você acabou o jogo O jogo 6x1 O jogo 6x1 O jogo 6x1 O objetivo de 10x1 O objetivo de 10x1 É o 20x1 Super chute também Vamos tentar fazer Vamos tentar fazer Eu só vou tentar quando for as partidas assim Quando eu estiver ganhando com vantagem Vamos ver o time do cara Que horroroso Olha os bugador Nem sabia que tu jogava FIFA também Aqui nós jogamos de tudo, meu parceiro Onde tem recorde pra bater Nós estamos batendo Meu objetivo aqui É chegar na divisão elite E bater em todos esses pro players aí É o Endelira PHZN É a fita e a fita E a fita e a fita Meu Deus, virei o viciado do super chute Nem fudendo Não, não grismo, cara Tava aí do lado, porra Ai, fiato Não, apertei o botão pra interceptar E ela chutou, caralho Não, apertei o botão pra interceptar E ela chutou, caralho Não, apertei o botão pra interceptar E ela chutou, caralho Meu Deus, fia Cê tá louca? Que bola E ela chutou Caralho, domínio do Werner Sexta divisão por enquanto rapaziada E hoje estamos invictos Não, perdi, acho que eu perdi uma partida só hoje No começo da live ontem Mas essa aqui eu vou perder também Porque esse cara joga bem Ai, Dianinha Pega essa sobra pra nós, Dianinha Pega essa sobra pra nós Meu Deus do céu, cara Que isso? Ai, tio, a menina A Dianinha tava passando, cara Ai, meu Deus Como que você entendeu que esse passe era pro Neymar lá embaixo, cara? Ai, que comando foi esse? Pelo amor de Deus A Dianinha ia sair na cara do gol, viado Ai, Neymar Ai, Neymar Sério? Ai, eu tô viajando na maionese Não, não é? Ai, eu tô viajando na命 Mano, a Dianinha ia sair na cara do gol ali, viado. Sozinha. Aí o passe foi pro... O passe saiu pro Neymar lá embaixo. É foda. Piscada. O que esse Google tá falando aí, rapaziada? Piscada. Caralho, lançamentinho. Piscada. 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 Opa, opa. Ah, ele mexeu o goleiro, viado. Ah, Neymar. Ele mexeu o goleiro, previu que eu ia chutar ali naquele canto, safado. Ai, Janinha, acerta esse passe, Janinha. Ah, agora... Ah, pelo amor de Deus, sério mesmo? Ai, fiado. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sai com bola e tudo Beleza, eu tô sem lateral Não, eu devia ter chupado Ai, que troll que eu fui agora Não, Neymar Mano, o lançamento nesse jogo Tá horroroso, velho Caralho, velho Não dá pra ficar usando triângulo mais nessa buceta, mano Ai, que demora pra passar Agora ficou impedido Deu comando, ficou três horas Ai, não ficou impedido não, foi gol, viado Achei que demorou tanto Achei que tinha ficado impedido Ai, Neymar acerta um triângulo, pelo amor de Deus, cara Cara, não é difícil, mano Meu Deus, Neymar não acerta um passe, viado Puta que pariu, velho Mano, tá acontecendo com ele, velho Pô, filha, não entrega não Na hora que é pra sair forte, a porra do passe não sai, mano Que agonia Não, não, agora não, tô impedido Isso já demorou demais Nha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tá impedido, já. Mano, eu sou o rei do impedimento, não tem como, velho. Caralho, preciso melhorar isso urgente, velho. Acho que mais das metades das minhas jogadas de ataque acaba em impedimento. Tô nem brincando. Aí é foda, fi. Acabou o jogo. Ai, caralho. Pô, sério, mano. Que agonia. Que agonia desse passe nesse Fifa, mano. O triângulo foi muito nerfado, tá maluco, velho. Tem que perder agora os vícios que eu tinha dos Fifa anterior. Tá foda acertar um passe. Desistiu do capa. Será que eu não sei? Não, acho que não. Pois é, dois anos depois ainda tô viciado. Falta, falta. Menino Ney. Tudo pra cima. Faltou força ainda. Bela bola pro cancela. Toma esse contra-ataque agora. Toma esse contra-ataque agora. Falta, falta, falta. Falta, falta. Falta, 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 falta, falta. E mais um erro do passe do Neymar Mais um triângulo errado Nossa, grismo do céu Você está parecendo uma carreta, filho Mexeu, goleiro Filha da puta Opa, obrigado Nossa, que domínio maravilhoso Meu senhor da glória Não, cara No grismo, pelo amor de Deus Caralho, velho É muito difícil, é muito difícil O que é isso? Espancaram minha menininha aqui, mano Ai, cancela o Fedorento Ele não alcançou, rapaziada A gente vai mamar muito Está impedido Foge da seta, foge da seta Estou tentando, mano O cara vem com três jogadores em cima de mim, pô É um caralho É online, essa porra É online É online É online Puta, essa carchal E chutando Meu Deus do céu Não, parcelando Ele na frente Cara, por que que eu ia tocar a bola Para um cara que está do meu lado, pô Era só dar um passo que eu chegava nele Não precisa nem tocar a bola, pô Toma, super chute Que golaço No super chute, mano Toma Toma Porto, ó Goleiro mais bugado do FIFA Salvando o Burgues Só que é verdade Existe super chute? Sim, foi aquele chute que eu dei ali agora Segurando L1 e R1 Só que você tem que mirar manual Onde você mirar O chute vai Nas primeiras vezes que eu tentei Eu chutava lá no escanteio Aí sai um chutão Então toma o bug do Ratão aí, ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus, ela tropeçou Meu Deus, ela tropeçou Pedido, pedido, pedido Pedido, pedido Pedido, 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 pedido Pedido, pedido Pedido, pedido Pedido, pedido Vamos, Dianinha Vamos de novo Ele já quitou Já vai quitar já Vamos pro próximo Esse fim aí que tá achando Tá maravilhoso Chegamos ali no Marco Agora a gente pode perder Que não cai Só falta 3 vitórias E a gente chega na 5ª divisão Fui só no banheiro Foi 3x0 Pois é Você tá no cassino de madrugada? Fiquei no cassino de madrugada Comecei no Fifinha Acho que tem uma hora Tô no cassino até 6 horas da manhã Isso aí Fiquei noге Tchau Juizão? Ô, juiz. O cara quebrou a perna da minha menina ali, juiz. Violência contra a mulher? Qual é essa? Meu Deus, olha esse cancelo jogando. Meu amigo. Mano, o que aconteceu? Eu ganhei o jogo com o cruzamento. Meu Deus, está acontecendo com esse jogo, cara. Meu Deus, estou sem goleiro. Eu não consigo trocar o cursor. Mano, o jogo bugou. Eu dei o cruzamento. Eu não consegui selecionar o Griezmann. A bola passou reto. Chegou no Neymar. Chegou no Rodrigo. Como foi essa, cara? Aí depois eu dei o bote ali. A bola virou um chutão. Tem problema não. Tem problema não. Já empatamos. Tá, 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 tá. Eita porra. Mano, jogada bugada, mano. O que o cara estava fazendo aqui no começo? Mano, esse jogo está muito esquisito. Meu Deus. Mano, esse jogo está... Horrendo de esquisito. Está cheirando mal isso aqui. Eita porra. O que é isso? Ai, que mentira! O Grisminha ficou impedido, hein, Grisminha? Estragou a partida. Caralho, olha os lançamentos. E vai dar certo isso aqui ainda. Caralho, viado! Esse cara sabe de algo. Eu merecia ter tomado esse gol por ter marcado tão errado. Ah, fias... Eu não entendo, porque às vezes ela sai correndo, velho. Vixe, eu tomei... Ah, mano, eu vou tomar derrota. E essa temporada aqui, será que desbugou? Não estava dando para pegar isso aqui. Ah, desbugou. E aí E aí Meu Jiru, não lembro se meu Jiru é inegociável Ah, foda-se Vou pegar Qual coisa eu guardo no No SBC Ah, acho que eu não tomei DC não Não tomei a mensagem Tomou sim Apareceu a mensagem na tela Você tá brincando Não, é tipo Eu tomei o DC Talvez o cara tenha tomado o DC também E nós dois tomamos Tomamos a punição do DC, né? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu tava jogando com o Robson Aí caiu Caiu o servidor da EA Caiu o servidor da EA Nós dois fomos desconectados E nós dois tomamos a mensagem Ah, você se desconectou É É É É É Time bom, hein? Ué O cara viu meu time e quitou, véi Que doente O cara acha que eu sou bom O cara viu meu O cara viu meu time e quitou Será que é isso? Certeza Ele viu o time, ele pausou e quitou Ele perdeu Ele perdeu a partida Ele perdeu a partida E eu não ganho, tá ligado? Mas ele perde Aí o cara já ficou Provavelmente ele perdeu uma partida já Ele daí tá puto Aí ele chega nessa partida Dá de cara com um time maço desse aqui Com o menino Ney Ai com esse caralho Ele fica puto e já desconecta Fala Não vou jogar não Vai tomar no cu desse jogo Aí já quita Eu tô fazendo a minha vida Eu não vi Mano, eu não vi esse jogador aí no meio não E dê-do Pedido Não, era pro gris, mano Que jogo fudido Nossa, Neymar Meu Deus, Neymar Na moral, velho Tá triste você nessa ponta aí, mano Acho que vou colocar o Rashford O Neymar tá sendo a bala do time Nossa, se passa O Griezmann tava livre, velho E aí Ai, capricha nesses triângulos, cara Meu Deus, mano Que agonia, cara Nenhum triângulo sai, cara Tá triste você nessa ponta aí, cara Mentira Mas pelo menos esse cara é ruim Já deu pra ver que ele é ruim igual eu Dá pra ganhar Dá pra ganhar Eu tô falando que ele é ruim igual eu Eu tô falando que esse cara é ruim igual eu Ele comete os mesmos vacilos Olha lá Super chute Meu Deus, errei o carrinho Errei a direção do carrinho Errei a direção do carrinho, filha Neymar Não, olha o lançamento do Neymar pra Diane, rapaziada Ô, sério Tem alguma coisa errada com essa carta dele aí, mano É a carta do carnaval, pô Que bola Meu Deus, pôs muita força, fiato Não, esse cara tá me trollando O cara quer porque quer entregar pra mim, mano Eu acho que esse cara Saiu pra ir no banheiro e deu controle pro filho, mano Porque esse cara é muito ruim, mano Fui tentar dar um super chute Demorei, tá impedido Ô, Cíntia, você tá drogada, porra Tu foi na direção da bola E passou da bola Naquela hora eu errei a direção do carrinho Mas tu, tu tá de parabéns, porra E passou da bola se passa ah, acabou ele deve ter apostado que ele mesmo ia perder quando eu bebo eu jogo assim o cara tava bebendo ontem à noite chegou em casa e foi jogar um FIFA caralho, fiato mano, sério acabaram com o triângulo acabaram com o triângulo nesse jogo oi 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 mano, esse cara parece eu jogando ele faz as mesmas merda ele é tipo eu só que com o time mais barato super chute ele vai quitar, eu acho aí ele quitou esse é um verdadeiro cara da sexta divisão não é nenhum cara tentando subir quase na quinta rapaziada estamos quase chegando nos prózinhos era dia de folga do trabalhador ele só queria jogar um fifinha é, mas daí ele botou o fi dele pra jogar, né ele é você magro então ele é bonito, hein mano você comprou algum pack? todos hoje é sexta, é dia de promoção, né o Mark eles lançam uma promoção boa hoje uns pack da hora na loja pra gente comprar aí quem sabe o Mig manda uma grana pra nós abrir pack sexta hoje é quarta? ué hoje é quarta? não não como que hoje é quarta? eu tinha fiz a terapia ontem que foi quarta e hoje já é de manhã? hoje é quinta, então? porra, que dia que é hoje? cancela do céu, véi você é horroroso obrigado, cancela por ajeitar a bola pro cara aí também o cancela entregou a bola e depois terminou de ajeitar a bola pro cara chutar juiz, isso aí não é pênalti, não? mano, foi pro Grismo esse passe, pelo amor de Deus, cara ai, que jogo bandido, velho mano, o que que tá acontecendo? o que que tá acontecendo com a minha zaga, cara? que porra, que porra foi essa? o que que minha zaga tava desse jeito? Neymar cudeu, rapaziada, esse cara joga bem, mano e o jogo tá roubando pra ele ainda olha, olha o passe no meio de todo mundo ninguém vai na bola, viado o que que é isso? deixa eu ver se ele play aí, na moral olha o militão fugindo da bola o militão, ele tava na frente da bola ele abriu o espaço o militão abriu, olha isso o militão saiu da frente da bola caralho, viado nossa senhora humm 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 É uma lerdeza que acontece no jogo Às vezes O bagulho fica em câmera lenta Ai meu time de verde Ai meu passe Indo lá pra Conchinchina Foi nada juiz Segue o jogo O bagulho fica em câmera lenta O bagulho fica em câmera lenta O bagulho fica em câmera lenta Amém. Amém. Boa abertura para o Ney. O Ney não fez o drible que eu dei o comando. Ai, é foda. Saiu em dois tempos. Hum, meu time de verde foi bloqueado. Ah, agora eu perco a paciência já. Aí começa a fazer merda. Puta que pariu, fiato. Eu sou o rei do impedimento, não tem como. Um selo do céu, velho. Empata essa porra, eu não vou conseguir não. O cara joga bem. O cara joga bem, o time dele é bom. Aqui vamos amargar nossa derrota. Nossa primeira derrota da manhã. Já conferiu as táticas de foco de cada atleta? Não. Ah, mano, olha isso. Ai, velho. Desanima demais esse espaço aqui, velho. Pelo amor de Deus. E aí, velho. A hora que não tá impedido... A hora que não tá impedido... A hora que não tá impedido... Eu erro o passe. Não, filho, é lá em cima, cara Pelo amor de Deus Ai, mano, que dificuldade, velho Meu Deus, eu tô mirando lá em cima Ele dá o passe pro cara que tá do lado Caralho, mano Pô, o jogo inteiro desse jeito, velho Vai tomar no cu, cara Desisto Agora só saio correndo com o mesmo jogador Não passo mais a bola Não vou passar Brinks Puta, que pariu, eu tô empasseado De novo Não é possível Meu Deus Não dá, cara Não é possível, cara Puta merda Nossa O que esse jogo tá me roubando Nessa partida aqui Não tá escrito Toca pra menina A primeira jogada que eu consegui fazer Acertando todos os passes que eu queria Impressionante É lógico que o Neymar vai errar o lançamento, né Porque o triângulo ali não funciona Esqueci desse detalhe Mais um impedimento E foi, general Tá parado aí do meu lado Lógico que soba pra ele, né O Darwin é tão bugado que ele Ele entra dentro do meu boneco aqui Pra provar que ele é forte mesmo Esse Hazard Hero Que ele tem ali, rapaziada Vale quanto É caro ou não Toquei pro Grisma, mano Toquei pro Grisma, mano Toquei pro Grisma, mano Rodrigo Aí, toquei errado, mano Mas pelo menos foi pra onde eu queria Neymar Diane Neymar de volta Grisma, mano Grisma, meu Deus Cancelo Tchau, Mene Gay Ouro Tchau, Mene Tá se feio Nem tinha visão Mas tem no minimapa, né E eu sei onde o cara fica Não tinha visão pra menina também Mas pra menina Ele taca A menina que tá marcada Atrás de quatro zagueiros Aí ele toca a bola Pro Grisma que tá ali livre Ele não tocou Pra onde eu mirei Nossa, primeira derrota Voltamos O Marco Ainda precisamos de três vitórias Pra subir Pra quinta Eu não fico puto de perder Tá ligado Mas eu fico Porque esse cara Ele joga bem O time dele é bom Ele ia ganhar de mim De qualquer jeito O que eu fico puto É de não conseguir jogar Tá ligado Eu não consegui jogar esse jogo Porque toda hora Eu tocava no lugar A bola ia pra outro A bola vai pra outro O tempo todo Toda hora Eu fazia um lançamento Um lugar Vai pra outro Eu tocava Mirava num cara E tocava Vai pra outro Vai pra outro Vai pra outro Não fico puto não Nadinho Ô draft Você não sabe interpretar Uma palavra Eu não fiquei puto De ter perdido O cara Eu fiquei puto De não tá conseguindo jogar Porra Porque É toda hora Dá um passe pra um lado E vai pro outro Dá um passe pra um lado E vai pra outro Dá um passe pra um lado E vai pro outro Lança um cara E vai pro outro Vai pro outro Vai pro outro Toda hora Isso que me deixou puto Não conseguia jogar Não conseguia fazer uma jogada Nenhum Nenhum bagulho acertava Faltou um pouquinho de força Me ajuda aqui na defesa Sei que você tá indo Carnaval Tal Não consigo selecionar Ninguém Era no gris Nossa bola Como é que tira a bola Desse Haaland Agora Belo passe O passe Era na menina Ali do lado Do cara Meu Deus Cara Meu Deus Cara Fiz falta a tática E tomei amarelo Aí é foda Vai Grisma Adiantei demais E o grisma É cansado Pra correr Só ele Rádio Rádio nia Não toma Menino Ney Diana O grisma Mano Onde tá meu Rodrigo Mano É nóis É nóis ainda É nóis ainda A FIFA segurou o pé dele Tem ouro O menino Ney A Diana Caralho O cara Viu lá de trás E alcançou Quem que é esse jogador Que eu quero no meio Meio de campo A hora que abriu ali Eu devia ter tocado Pra Dianinha Boa Canabraba O Neymar Errou o passo Pra Diana Novamente Só pra variar Errou de novo Só pra variar Não sei o que tá acontecendo Com ele mano Não sei o que tá acontecendo Com o meu menino Ney Ele não acertou Um passe Ali pra Diana Domínio merda Do grisma Puta que pariu Mano Mano Eu preciso Eu preciso mudar A instrução da Diana Eu preciso fazer ela parar De ficar tentando correr O tempo todo Por trás da zaga Porque tá me irritando Já isso Ela tá de oportunista Eu vou colocar ela De falso 9 Mano Na verdade Eu vou colocar O grisma De falso 9 E deixar ela Como centroavante Põe o estilo De entrosamento De passe No Ney Mano Ele já tem Um passe bom Eu não sei Não sei o que tá acontecendo Com ele Não sei se é do jogo Também Se eu tô dando O triângulo errado Se não dá Mais pra dar O triângulo Deixe esse homem Chutar não Pelo amor de Deus Não sei se é do jogo Não sei se é do jogo Que meia lua Então toma Ai caralho O naná safado Mano Grisma não cai Não Grisma Ai ele machucou Ainda Ô meu pai O desu O desu O desu Pô, o Haaland pra jogo também Ele tem Haaland, vamos pôr o Haaland então Vou inverter o Haaland com a Diana Não tá aproveitando o meio, coloca ele de 10, eu faço 9 Então, o problema é que ele perde muita química quando ele fica no ataque Eu não sei se isso também influencia, sei lá Não sei se isso influencia muito Mais um impedimento pra minha conta Ha, 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 ha Acho que exagerei na força aqui, rapaziada Acho que exagerei na força aqui agora Meu Deus do céu, Berg Não sei se isso também, não sei se isso também Fiz merda, mas o Carnaval se recuperou bem Não tomo super chute do Haaland Vai, Dianinha Ah, tava impedida, Dianinha Pelo amor de Deus, como é que tu consegue ficar impedida nessa situação? O passo da dianinha também não é muito bom, né? Hum, quase tomo Era só chutar de trivela que era gol Então, mano, eu não tenho muito a mentalidade do chute de trivela ainda Porque Na época que eu jogava nem tinha esse chute aí Então, mano, eu não tenho muito a mentalidade do chute de trivela ainda Hum Bom, o Neymar não tem a trete de chute colocado não, né? Bom, dei time de verde ali Mesmo assim não foi Puta que pariu Tentei o super chute Já que o timer não vai, vamos de super chute O goleiro soltou e pegou de volta Ai, nem fodei Eu não tentei Tentei limpar o máximo possível ainda, rapaziada Quase Que vitória sofrida, magra Mas o time Depois que eu mudei a tática ali Mudei as funções Melhorou muito Ó, vou tirar o oportunista Vou tirar o oportunista da Dianinha Vou deixá-la de falso 9 Vou deixar o Como é que muda o foco? Rapaziada, falou do foco Como é que muda o foco? Ah Era só vir pra baixo Caralho Não, pera Ah, mas não dá pra mudar Ah Só dá pra mudar aqui em cima Ah, que ela só tem uma opção Centro avante Ah, aqui ó Completo Quando a configuração é completa O centro vai ter liberdade de se mover pelas laterais Quando necessário Pra receber um passe Ou criar espaço pra uma corrida Vou deixar lá de centro avante completo Aí vou deixar o Grisma de armação aqui Falso 9 E o menino Ney Vou deixar aqui A ala No equilibrado Tem função que tu coloca Que não muda o foco Entendi Não, no menino Ney Eu acho que vou deixar cortar pra dentro Mano Cortar pra dentro E ataque Aí do Rodrigo Eu vou deixar Verdade Tá no sem a bola Outra aqui Parei Eu tenho isso também Tá, então Sem a bola Menino Ney Esse sem a bola Quer dizer o que? Que ele tá sem a bola Ou que o meu time Tá sem a bola Tá, então Sem a bola Vai com a bola Deixa eu perguntar Pra bola aqui Cala a boca, mig Ô mig Fala nisso Duas horas Vai ter PEC Novo do FIFA Você vai mandar quanto Pra gente abrir? Mas tu tem que mudar Só com No só com a bola Ai Ai Vou ver das dúvidas Vou deixar sem a bola Vou deixar sem a bola Tudo ala Ai agora Com a bola Diana Diana Centravante Completa Griezmann Falso 9 Fazendo Armation Rodrigo Cortar pra dentro Ataque Ataque Neymar Cortar pra dentro Ataque De ouro Foco defesa E Tchouamene Contenção Defesa também Ataque 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 Ouro Pode ser Box to box E aqui É lateral E aqui É lateral E aqui É lateral Foque defesa Burgues O que você está fazendo? Ué Como assim Que eu estou fazendo? Vai mamar muito? Olha o corredor Que você deixou Não Mas isso aqui É quando eu estiver com a bola Que corredor Que eu deixei? A Diana está aqui Porque ela pode ir pra qualquer posição aqui Entendeu? Aguei ouro Bota pra defender Tá Vou deixar na defesa Vou deixar aqui Tá bom Na defesa Então vai Vou deixar as duas Pra defesa Esse aqui Quando eu estiver Com a bola Sem a bola Está certinho Sem a bola O certo É colocar a ala Aí com a bola Ficou assim Não Pera Aí mudou aqui O meu Neymar Por quê? Neymar É cortar pra dentro No ataque Se você for Com a bola Ele fica a ala Sem a bola Com a bola Sem a bola Vai tomar no cu Porra Que jogo confuso Da pega Já trocou tudo Minha tática Não estou entendendo Isso aqui não Mas acho que assim Tá bom Por que não Não lembro Sério? Caramba Tomara Que sim Vou tentar Vamos ver É hoje Que eu vou arrumar Meu horário Já preparei Pra mais café Daqui a pouco Vamos ver Se eu estraguei O time Contra a gente Falendo o título Da quinta divisão Tentei o super chute Que o menino Ney Rapaziada Não deu Que bola Pena Que a Dianinha Ficou impedida Meu Deus Toquei pro zagueiro Tava marcado Que passe Tudo planejado Rapaziada Foi nada Que isso Juizão Que isso Como assim Fui na bola Fui na bola Juiz Que isso Ganhei um sub Acabei de ver o e-mail Nossa Mas é nosso Beleza brother Não tem mais Furou! Toquei no Grisma. Mano, eu achei que tinha sido falta. Tá impedido. Mano, não tava impedido, não? Não tava impedido. Larguei o controle, viado. Meu Deus! Caraca, tô muito na droga! Mano, é dois caras ruins jogando. É muito triste pro meu público ver um negócio desse, né, mano? Se o cara pelo menos fosse bom... Pelo menos tem um jogo bonito, né, velho? Mas é essa tristeza aqui que vocês estão vendo mesmo. E aí E aí E aí Que bola Ai, que bola Nem Mario Roupasco, como sempre Era no Griezmann Errei a troca de cursor Obrigado Sobrou Sobrou Que jogo ruim, meu senhor Tentei o super chute, tô viciado agora Agora virei igual aquele moleque do Ender Só super chute Como que relaxa no FIFA Alguém me ensina Só se me é lá e vem meu parceiro Você não tá vendo? Não No vermelho No vermelho Isso foi falta aonde, pô? Pô, o cara não aguenta tomar um toquinho de uma mulher É Amém. Impedido! Como sempre. Sou muito ruim, moleque. Que pariu, fiado. Mano, o pior é que o cara também não é bom, né, velho? Daí fica esse jogo horroroso. Vai dar a impressão que eu sou mais ruim ainda, velho. Olha esse cara jogando. São dois horrorosos, velho. até o gol é feio, puta que pariu, até o gol é oroso e golaço meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu sai um golaço aqui agora rapaziada, a jogada foi bonita tá impedido não achei que tava impedido mano, tenta cruzar, foda-se quase sai o gol do Salomão ali, mano Salomão não, como é que é o nome dele? que golaço mano, como é que é o nome do Salomão? como é que é o nome do Salomão, rapaziada? ii, que tô como é que é o nome ali do Salomão? caralho, mano, esqueci tô chamando o cara de Salomão, viado não é Salomão? militão, é isso, porra? ai, meu Deus do céu, viado já tá derretido pegou o Bush, se ganhar é divisão 5 uuuh, sério? tem isso? ah, tá aquele vezes 2 ali que da hora sabe disso, não eu tô esquecendo de usar o boostzinho de corrida também, mano só que eu tô com vontade de mijar e beber água antes desse jogo super importante acho que eu vou mijar e beber água já volto aí vamos aí vamos ver se vamos pra quinta divisão ou não a a a a Obrigado. 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 É agora, rapaziada. O jogo da subida. Limpei o óculos, bebi água, mijei. Foda que eu sentei. Entrei no quarto e me deu vontade de cagar. Esse é o jogo do Clube do Raio. Caralho, estádio do cara, cheio dos efeitos especiais. Bom time. Ele tem aquele free pong ali, que medo. E aí Nossa, que conexão pesada. Que porra é essa, viado? Tchau. 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 Que bola! Ai, domínio foi horroroso. Deve ter dominado pra cá. Não consegui selecionar o volante. Três horas tentando. Robson falou duas vezes que me passar a config aqui do bagulho. E não passou. Sobrou mais pra ele. Vai sobrar essa também? Sim. Vamos, pô Que golaço, que jogada de bola Que toque, magístico Você chama ele em choque? Ai, troquei o cursor Tava no gris, mas tava certo Toma o caralho 2x0 pro time do velho do raio É a quinta divisão chegando, rapaziada Ai, ela voltou Não, eu tava apertando R1 Por causa do boneco, porra Meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus Aí é foda Meu Deus, o que que eu tô fazendo, cara? Meu Deus, eu não consigo Rapaziada, eu não consigo parar de entregar Socorro Eu não consigo parar de entregar Eu não sei o que tá acontecendo O que que eu vou fazer O que eu tô fazendo? Então toma, puta que pariu, quase saiu um gol de bike, de bike de lateral aqui, de voleio da Janinha, entreguei, opa, nossa fudeu, como é que pega esse cara na corrida aqui agora, é só parar na frente dele né, vai né, vai né. Ah, impedido, lógico que tá impedido. Tchau. 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 Ai cachorro, filho da puta. Hum. A ideia até que foi boa. Opa, a ideia foi maravilhosa. Nossa, chute de direita. O coração até voltou a bater, bom dia, como é que tá Fabrício? Gordão tá só no café e vape. Manter a saúde né, meu parceiro. Beleza, a bola começou com nós ainda. Caralho, mano, esse grismo é muito ruim velho. Pô, ele não tem força pra fazer pivô, só que ao mesmo tempo ele é muito lento, tá ligado? Pô, se não é a finalização desse bosta aí, não tem muito o que fazer não. Mano, porque meu goleiro pegou com a mão. Meu Deus, as duas se atrapalhando, as mulheres discutindo. Pega o som? E como é que eu vou linkar? Caralho, foi pênalti. Neymar, Neymar, tá no verde isso aí, Neymar. Nice, Neymarzinho. E aí Tchau. Tchau, tchau. Impedimento. Ah, eu passei de primeira, mas o Rodrigo, como sempre, passou nas costas do Griezmann. Meu Deus, goleiro, tira daí. Ok, isso tem que expulsar. Violência contra a mulher. E a lei Maria da Penha. Pô, Trivela ao contrário, né mano? Eu tô desse lado aqui, eu tinha que ter chutado e colocado. Que gordo burro. Cachorro. Cachorro aí tá do outro lado. Caralho, mano Que duelo É hora do duelo Super chute do Neymar O que foi? Tá, ele já quitou Mas o que aconteceu ali? Por que não valeu meu gol? Impedimento? Impedimento de quem?